Você está sendo testado, está sendo provado o tempo inteiro, é a melhor coisa que tem. Você vai estar no seu alto nível o tempo todo, sendo cobrado o tempo inteiro. Isso é muito legal. Você está sendo testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está sendo testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está sendo testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está sendo testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está testado, está sendo provado o tempo inteiro. Você está testado, está sendo provado o tempo inteiro. Tchau. Tchau. Tchau.